Música Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal Hoje o vídeo está imperdível, está sensacional Porque hoje nós vamos fazer um delicioso brigadeiro gourmet de leite ninho Nada melhor né gente, leite ninho é muito bom, brigadeiro é muito bom Imagina o brigadeiro de leite ninho, gente, fica realmente sensacional Então já deixa o like de vocês aí no vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, não custa nada, é de graça É só clicar aí rapidinho, não leva nem dois segundos para você se inscrever Então se inscreva aqui se você está passando pela primeira vez E se você puder também compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com a sua família, com o seu tio, com a sua avó Com o cachorro, com o vizinho, com todo mundo, beleza? Para o nosso canal crescer bastante Então chega de falação e vamos lá aprender a fazer esse delicioso brigadeiro gourmet aqui no nosso canal E para começar a nossa receita de hoje, o nosso brigadeiro de leite ninho Nós vamos adicionar aqui numa panela com o fogo desligado Uma latinha de leite condensado, tá bom pessoal? Vamos adicionar também quatro colheres de leite em pó ninho Uma colher de sopa de margarina ou manteiga, tá bom? Que você tiver aí na casa de vocês E agora vamos ligar o fogo, fogo baixo E vamos mexendo Sem parar a nossa mistura aqui do brigadeiro Vamos mexendo até ela chegar naquele ponto de brigadeiro Para quem não sabe, o ponto de brigadeiro é quando ele começa a desgludar do fundo da panela Eu vou mexendo assim Eu vou mexendo aqui E assim que chegar no ponto de brigadeiro Eu volto e mostro para vocês o resultado Como que ficou, beleza gente? Pessoal, olha só Já chegamos no ponto que a gente queria Olha só A gente vai puxando ele, olha Vocês podem observar Ele vai desgrudando do fundo da panela Então esse é o ponto Tá desgrudando facinho do fundo da panela Como vocês podem ver Esse é o ponto do nosso brigadeiro, pessoal Agora a gente já pode retirar ele do fogo, tá? Vamos apagar o fogo aqui Agora eu vou adicionar ele aqui numa tigela Num bol Uma tigela que você tiver aí De preferência de vidro Para não derreter a tigela Porque está bem quente Tá bom? Uma tigela de vidro de preferência aí Só para não derreter Porque é de plástico É perigoso derreter Porque o nosso brigadeiro vai estar bem quente Então a gente vai adicionar ele numa tigela E vamos deixar reservado, tá bom? Vamos reservar aí por mais ou menos Dez, quinze minutinhos Na geladeira Tá ok, gente? Na geladeira E daqui a pouquinho a gente volta E modela aí o nosso brigadeiro Beleza, galera? Agora eu vou passar aqui na minha mão Um pouquinho de margarina, tá bom? É importante passar um pouquinho de margarina na mão Para o nosso brigadeiro ele não grudar Agora a gente vai pegar aqui uma quantidade De brigadeiro aqui Um pouquinho na colher E o que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar ele Fazer bolinhas, né? Aliás, vamos fazer bolinhas Olha só como que tem que ficar, pessoal Vão vendo só? Agora nós vamos passar aqui Num pouquinho de leite ninho Olha só Tem aqui o leite ninho E nós vamos passar Os nossos brigadeiros aqui no leite ninho Dessa maneira que vocês estão vendo Olha aí, pessoal Terminei de passar Agora a gente vai colocar aqui Nas forminhas de brigadeiro E olha aí, minha gente Terminamos E olhem que sensacional que ficam Esses brigadeiros gourmet de leite ninho, gente Muito top mesmo Muito da hora Façam aí que vocês vão gostar demais, gente Vocês vão amar essa receita E como vocês viram É bem facinho de fazer Com apenas três ingredientes E fica muito top, gente A criançada vai adorar Todo mundo vai adorar Porque esse brigadeiro é muito gostoso Gente, eu vou até pegar um aqui Pra mostrar mais de perto pra vocês Olhem que lindo que fica Muito top mesmo E muito gostoso, tá, gente Fica muito gostoso mesmo esse brigadeiro Façam aí que vocês vão adorar Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem o like aí no vídeo Se inscrevam aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Valeu E até a próxima, galera E aí E aí E aí E aí E aí